E o nosso bate-papo de hoje é com o secretário executivo do trabalho e empreendedorismo da CETEMP, Paulo Gilson, já está aqui no telão comigo. Oi, secretário, tudo bem? Seja bem-vindo ao Real Caimil Entrevista. É um prazer recebê-lo. Oi, Caio. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma honra estar aqui com você, meu amigo. Eu que agradeço. Secretário, vocês têm um trabalho muito importante que vocês conseguem desenvolver com os artesãos. Um reflexo disso foi possível ter a noção, a clara noção do resultado no Festival de Parintins agora. Foi um faturamento significativo para quem trabalha nesse segmento, hein? Sim, sim, com certeza. Caio, nós, com determinação do nosso governador Wilson Lima, trabalhamos para transformar a vida das pessoas. E o transformar a vida das pessoas envolve seriedade naquilo que desenvolvemos. Nós, para fazer esse trabalho de Parintins, fizemos todo um trabalho de antecipação. Então, em abril, nós estivemos na cidade, a nossa equipe esteve na cidade, fez todo um levantamento dos artesãos. Fizemos também uma oportunização de crédito, que é uma parceria que nós temos com a FEAM, possibilitando, assim, que os artesãos tivessem crédito e pudessem produzir bastante coisas para venderem o artesanato, produzir os artesanatos para vender para os visitantes. Então, nos preparamos para viver esse momento. Fizemos esse trabalho de antecipação, esse trabalho de base. Eu gosto de ressaltar que, no trabalho de Parintins, nós, de uma forma bem especial, fazemos questão de colocar ali na tenda apenas artesãos parintinenses e adjacências ali, no máximo, barreirinha, para fomentar o comércio local, para que o dinheiro fique lá. Essa é uma determinação do nosso governador para que a gente fomente ali a economia. Então, para você ter uma ideia, ano passado, na amostra de artesanato que fazemos lá todo ano, vendemos algo em torno de R$ 522 mil, e esse ano conseguimos vender R$ 959 mil. Então, assim, quase que dobramos o faturamento. Vale ressaltar todo o nosso trabalho, todo o apoio aos artesãos, é gratuito, o trabalho do nosso governo, e esse faturamento é todo do artesão. Isso é importante ressaltar. Secretário, o senhor começou a falar e olhou, obviamente, para esse momento que a gente estava com o Festival de Parintins, mas há um trabalho dedicado, e também no interior, em outras localidades, com esses artesãos, que estão distantes ali de Parintins. É uma forma de você profissionalizá-los, né? Exatamente. Exatamente. Bem, nós, como Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, responsáveis pelo artesanato, nós fazemos parte do Programa de Artesanato Brasileiro, que é ligado ao MDIC, Ministério do Desenvolvimento. E, nesse Programa de Artesanato, nós somos o único órgão no Estado do Amazonas que podemos emitir a carteira do artesão. Essa carteira de artesão que profissionaliza o artesão, dá legitimidade ao trabalho dele, só nós é que fornecemos. Então, nós fazemos multirões para tirar essa carteira do artesão por todo o interior. Já estivemos esse ano em vários municípios, como a Autazes, já estivemos em São Gabriel esse ano, e ainda temos uma longa jornada de viagens para tirar a carteira de artesão ainda esse ano. Tem uma crescente nessa busca por carteiras profissionais de artesãos? Sim, sim. Nós, além da programação que fazemos, recebemos também demanda dos municípios para fazer isso, e é uma busca crescente, porque profissionaliza e dá legitimidade para o artesão, né? Exatamente. Bom, secretário, mas além dessa área, obviamente, que é uma área que tem grande ligação com a nossa cultura e fomenta essa economia no local onde esses artesanatos são produzidos, há setembro também tem, mudando até de assunto agora, tem um trabalho que tem feito nesses últimos meses, só junho, salvo engano, fazendo uma conta rápida ao observar o site de vocês, cerca de 3.400 vagas de oportunidade para capacitação profissional, porque é sempre aquela história que diversas vezes a gente vai na setembro e ouve, né? As vagas, as oportunidades de emprego, elas estão aí. Às vezes o que não consegue é uma compatibilidade com aquele perfil de profissional que a empresa precisa e o currículo daquela pessoa que está precisando de uma oportunidade no mercado. Exatamente, Caio. Como falei anteriormente, repito, porque é verdade. A determinação do nosso governador Wilson Lima é que nós façamos diferença na vida das pessoas. E uma forma de fazer isso é quando esse trabalhador, quando esse cidadão que neste momento está desempregado vem aqui no Cine à procura de emprego e eu não consigo oportunizar uma vaga para ele porque o currículo dele não está adequado, eu não deixo nenhum trabalhador sair daqui sem oferecer alguma vaga de treinamento para ele. Em diversas áreas, em diversas parcerias que nós temos, nós sempre tentamos oportunizar para esse cidadão, se não tem o trabalho que ele está buscando, uma capacitação para que ele se prepare e na próxima oportunidade consiga lograr êxito, conseguindo um trabalho. Secretário, esse ano ainda haverá oportunidade de participar de um curso como esse de capacitação. Tem alguma notícia que possa também deixar quem está em busca de um emprego aqui em Manaus e também no interior com essa esperança de ter um curso de capacitação à vista? Sim, sim, com certeza. Nós temos aí uma programação bem extensa ainda durante o ano, temos ainda bastantes cursos para serem lançados e nós estamos trabalhando, Caio, com o seguinte olhar. Nós, por exemplo, estivemos no município de Presente Figueiredo, onde com o Linhão, algumas fábricas estão se instalando lá e nós vamos ter muitas oportunidades de emprego. Então, para que esse emprego fique no município, nós já fomos lá, fizemos contato com a prefeitura, estamos falando também com essas empresas para escutar que tipo de curso profissionalizante eles precisam, para que nós possamos ofertar para eles os cursos que vão ser adequados à necessidade dessas empresas para que esses empregos fiquem no município, para que os munícipes usufruam desses empregos. Então, é importante nós qualificarmos essas pessoas com as vagas que vão surgir. Então, com certeza, ainda temos uma programação aí longa para o ano, com treinamentos tanto presenciais quanto remotos, capital e interior. Para finalizar e não deixar de fazer um serviço aqui, quem está nos assistindo, secretário, quem tem interesse tanto em adquirir a carteira de artesão, o que precisa? Precisa procurar a Setemp? Quem também está em busca de um curso desse de capacitação, é preciso criar um perfil na página de vocês? A gente poderia falar um pouco sobre esse aspecto, até para prestar esse serviço ao nosso internauta? Claro, claro. Caio, nós estamos localizados aqui na Djalma Batista, no prédio da Galeria Mais, ao lado do Amazonas Shopping. As pessoas que tiverem interesse no curso de qualificação podem olhar esses cursos, tanto no nosso site, que é o portaldotrabalhador.am.gov.br, e também vindo aqui com a gente, buscando o setor de qualificação para quem quiser fazer esses cursos. E quem tiver interesse na carteira do artesão, procura o setor do artesanato. Nós temos uma equipe aqui capacitada e pronta para atender o cidadão. Tá certo. Secretário Paulo Gilson, secretário executivo do trabalho e empreendedorismo, aqui no RT1 Entrevista. Muito obrigado, secretário, por ter aceito o convite. Obrigado por bater esse papo com o senhor e volte mais vezes. Obrigado, Caio. Estamos às ordens. Sempre que chamar, estou pronto para ajudar e servir a população. Vou pedir só para o senhor ficar na tela aqui um instantinho, enquanto eu me despeço do nosso internauta. Você, meu, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Real Time Unplay e também nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.